Oi, irmãzada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, bão, bão eu não tô, né? Tomara que você esteja. Tô indo lá, é... processar a loja, gente do céu. Tô com todas as provas aqui, ó, tá tudo impresso, que é na verdade em outra cidade que eu vou processar a loja, né? Se você não sabe o que que tá acontecendo, se você não tem Discovery Channel, você acessa o vídeo que tá aparecendo aqui pra você poder saber o que que tá acontecendo comigo. Teve uma loja de computador que roubou R$1.350,00 meu, fubá. Mandei arrumar meu computador lá, eles não arrumaram e não me devolve o dinheiro. Então eu tô indo lá no fora, agora em outra cidade, pra poder processar. Nunca processei ninguém, gente do céu, não sei nem como que eu faço. Antes eu vou passar lá na casa da mãe pra almoçar, mas ser sincero pra vocês, nem com fome eu tô. Não tô conseguindo comer hoje, não consegui comer meio pão de café da manhã, porque aí eu fico, sei lá, né? Não gostaria de tá passando por isso. Mas a gente tem que ir, a gente tem que correr atrás dos problemas da gente, a gente tem que resolver, não pode ficar esperando por outra pessoa, não. Se a gente não resolver, quem vai resolver, né? Então tô indo lá pro fórum, então, e vou levar vocês junto comigo, fubá. Vocês vão torcendo aí pra mim pra dar tudo certo, se inscreva no canal, quem já tá inscrito, aperta o joinha, aperta o sininho também pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos pro fórum junto comigo. Eu tava pensando aqui, eu não tô indo processar, porque quem processa é o rico, né? O rico contrata o advogado, vai lá e processa. O pobre não, o pobre vai na delegacia, o pobre vai no fórum e dá parte. Então eu tô indo da parte da loja, e vocês tão indo da parte junto comigo. Chegando na casa da mãe ali, a mãe já tá mais nervosa que eu, gente. A mãe deixa a gente mais nervosa ainda, porque a gente vai chegar ali, a mãe vai ficar uma falação agora, ela não para de falar, que nem uma sonata. Sabe aquela sonata antiga que não parava? A mãe vai estar desse jeito hoje. Tô indo lá na rodoviária agora, a sorte que a mãe fez comida gostosa. Hoje eu tinha mandioca frita e tinha quiabo, então pelo menos eu comi um pouquinho. Mas eu não comi aquela pratada gostosa não. Aí meu rodoviário, como é que tem a passagem agora? Ai, tem que ir em outra cidade com um sór desse. Meu Deus do céu. Já faz 40 minutos que eu comprei a passagem, não chegou o ônibus ainda, tá atrasado. Como que é ruim esperar, né? A gente fica nervoso por causa das coisas que tá acontecendo, aí fica esperando, chega a surtar a barriga da gente. Tem bastante gente aí na rodoviária, só iando daqui, ó, não que eu sei de falar dos outros. Mas tem uma mulher reclamando da vida pra outra, tem uma reclamando da vida no telefone, tem outra fazendo oração ali pra outra, não sei porquê. Tem outra mulher falando com a outra, eu tenho certeza que coisa boa não deve ser, deve ser reclamando o marido, né? Tem uma criança correndo pra lá e pra cá, já que ela tropeça, cai no chão e bate a boca. Ai, eu acabei de falar pra vocês, o ônibus tá chegando, vocês deram sorte pra mim, deixa eu mostrar lá. Ah lá, vem vindo já, ó, o meu fretado aqui, ó. Ai, gente, vamos, seja o que Deus quiser, atorce pra mim pra dar tudo certo lá no fórum. Já cheguei na outra cidade. Ai, pense o sol quente que tá aqui, meu Deus do céu, tem que ir a pé e tudo lá. Tem que passar no banco ainda, pegar um comprovante pra provar que eu passei cartão no dia que eu paguei o rapaz. Pois tem que ter a xerco dos documentos lá na outra loja, mas vai dar tudo certo, fubá. Na verdade, eu tô triste, porque eu não queria tá fazendo isso, eu só queria que ele devolvesse meu dinheiro, não precisava aí processar. Eu não tô feliz de tá fazendo esse tipo de coisa. Mas a gente tem que procurar o direito da gente, né? Tomara que dê tudo certo. Na verdade, eu não quero o mal do rapaz, gente. Eu só queria que devolvesse meu dinheiro e tava bom já, não precisava mais nada. Mas vamos ver lá o que que vai acontecer. Deixa eu ir pela sombra aqui, que eu tô que nem vaca com berne, caçando sombra pra não coçar. Tá muito ardido o sol demais. Daí a mãe falou assim pra mim, por que ele não vai de boné? Eu falei, mãe, mãe, como que eu vou entrar de boné no fora? Ela falou, tira o boné pra entrar no fora. Eu falei assim, ai não, vai espatifar tudo o meu cabelo. Um sol desse que tá, a gente chega aqui, gente, no fórum pingando. Imagina o rego, o cheiro que não fica. Tô chegando no banco agora ali. Tomara que dê tudo certo, gente do céu, que saia os documentos que eu preciso. E que a porta giratória não coma meu carcanhar. Porque é facinho de pegar no pé da gente aquilo lá. Pronto, lá do banco saiu tudo certinho. Saiu comprovando do jeito que eu precisava. Com o nome da loja. Pra provar que eu passei o cartão lá. A sorte que eu passei o cartão, fuba do céu. Então imagina se eu tivesse pagado com dinheiro. Não tinha como provar. Daí era a minha palavra contra dele. Mas agora eu consegui o comprovante. Tô indo lá na loja tirar um xerox agora. Pra ficar com o original, né. E vai dar tudo certo. Só falta achar onde que tira xerox também, que eu não sei. Pronto, já tirei todos os documentos lá. E eu tava com medo, meu Deus do céu, do preço. Graças a Deus custou um real só pra tirar xerox. E impressão de tudo. Porque eu tô com pouco dinheiro no bolso. E praticamente só tenho dinheiro da passagem pra ir embora, né. Daí se eu gasto ali, como que eu vou embora depois? Sai do fórum e vai embora a pé, né. Mas deu o horário certinho, que eu tenho que chegar duas horas lá no fórum. Quem tem que chegar não, que abre duas horas. E falta sete minutos. Então eu tô indo pra lá agora. Tomara que dê tudo certo. Fuba, torce pra mim. Aí já tô na frente do fórum aqui, ó. É esse prédio. Tô até com a perna mole, barriga solta, de nervo. Nunca fiz isso na minha vida. Aí tomara que dê tudo certo agora. Imagina a situação que eu tô passando. O nervo que eu tô. Mas a desacerto. Deixa eu entrar dentro do fórum agora. Que eu acho que aqui dentro não pode filmar, gente. Na hora que eu sair eu conto pra vocês. Tô voltando lá no banco agora. Porque faltou um extrato do mês de janeiro. Que eu preciso mandar pra provar que o dinheiro não saiu na minha conta. E o pior de tudo, fubá. Que eu tava com esse extrato na mão. Agora há pouco rasguei. Porque eu achei que não ia precisar. Tá, eu vou tentar tirar extrato lá. Já vai pagar mais uma taxa de um e pouco por causa disso, né. Mas vai fazer o quê? Tá com fórum? Olha, tá eu com comprovante pra rua. Tamanho do rabo de macaco. Tá, eu levanto a mulher lá no fórum de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com nervo ainda. Eu tô com a bexiga sua. Bexiga surta não. Eu tô com a barriga surta. Mas eu vou lá. E tomara que dê certo. Pronto. Já deixei tudo que precisava lá. A moça pediu pra eu mandar um e-mail pra ela explicando tudo. Que a história é longa, como vocês viram ontem, né. Quem não viu, dê uma olhada no vídeo depois que eu expliquei a história inteirinha. Eu falei pra moça assim. Moça, se você quiser eu mando até um vídeo explicando pra você tudo que aconteceu. Ela falou assim. Ai, pode ser só um e-mail mesmo. Então eu vou mandar um e-mail pra ela certinho. Um e-mail detalhando o vídeo que eu fiz ontem. Pra ela entender o que que tá acontecendo comigo. Ela falou que vai reunir todos os papéis depois do e-mail. Vai marcar uma audiência. Pra ver se tem um acordo. E ela falou que se der tudo certo, eu já vou receber. Ai, eu tô aqui na sorveteria. Ai, apagaram a luz da minha cara. É daquela luz que a gente se mexe. Aí, ó. Tô aqui na sorveteria, gente do céu. Ai, que emoção. Fizeram um cheirinho igual o meu. Olha lá, que belezinha. Fumado aquele que eu já fiz a receita. Se você não viu o vídeo, você dá uma clicada aqui. Depois que tá aparecendo. Pra você ver. Super funciona esse cheirinho. Aqui vem pegar meu sorvetinho de limão. A moça veio tirar uma foto junto comigo. Olha que belezinha. E só pra mim uma coisa boa acontecendo na minha vida. Obrigado, viu? Agora eu tô chupando sorvete aqui pra refrescar. Pelo menos alguma coisa já tá... Parece que funcionando, né? Pelo menos eu já fiz o processo lá. E há de receber. Ali tem uma calda de cana. Eu morrendo de vontade de beber uma calda de cana também. Mas esse negócio dá um sono. Vai que eu sofro um desmaio caindo na rua. Mentira, gente. Vai dar sono de mim mesmo calda de cana. Dá? Não sei, sabe? E falta duas horas e meia pro ônibus pra ir embora ainda. Então o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Não sei se eu entro no meio das lojas. Será que eu não tô com um real de dinheiro? Pensando em procurar vestido de moiela no Bressó. Oi? Tem um real pra comprar uma coisa nova. Tem que ficar aqui. Andando até dar horário. Duas horas e meia andando. Aí eu treino uma loja aqui agora que é tudo qualquer coisa dá um real. A gente vê que a gente tá ficando mais velho quando a gente fica perto dos produtos de cozinha. E fica feliz, né? Aí uma coisa é mais bonita que a outra. Queria levar tudo. Já achei aqui um escorredor de louça que eu tô super precisando. Ai, meu Deus do céu. Dá um real só. Na outra loja que eu tinha visto era 35. Já vou levar, né? Olha que belezinha esse copo do Mickey, ó. Atrás ele tá de costa e aqui tá de frente, meu Deus do céu. Eu queria todo levar esse copo, mas eu não tô precisando. Tem muito copo já. Ai, meu Deus. Tive que sair corrido da loja. Tem muita coisa boa lá e qualquer coisa é 10 reais. Tive com vontade de levar uns 100 reais só de as coisas lá. Peguei pra mim aqueles escorredor de louça. E esse daqui pra mãe de presente pra ela. Que é pra ela pendurar as roupas íntimas no varal. Pra ela não ficar indo e voltando pro varal de ação. Tomara que ela goste. Tomara que ela use, né? Ai, vocês acreditam que o passarinho acabou de cagar na minha cabeça? Mas chegou a estralar na minha cabeça, gente do céu. Diz que é sorte, né? Ai, a sorte que quicou na cabeça caiu na sacolinha. Não sujou a minha roupa. Mas a cabeça tá verde. Ai, que ódio. Mas como eu falei, eu sei. Diz que é sorte o passarinho cagar na cabeça da gente, né? Mas foi bem no coco. A sorte que era um pardal, eu acho. Imagina se fosse uma curucaca. Tinha lavado eu. Ai, que ódio, meu Deus do céu. Já pula ali naquela fonte, é já. Olha só que beleza. Acabei de comprar uma água com sabor de capim, gente. Tá escrito aqui, ó. Capim, limão e tangerina. Olha só. Vou experimentar o sabor que tem. E comprei também mais um presente pra mãe, que é um azeite de oliva, que na minha cidade não acha. Daí a mãe tava tão querendo, achei ali, falei. Ai, vou levar pra ela de açãozinha. Aí vou experimentar essa água aqui. Cheiro de capim, não tem não. Tem cheiro de bagaço de laranja. Deixa o meu sabor que tem. Ai, tem um gosto diferente. Como que eu vou saber se é sabor de capim, se eu nunca comi capim? Mas não é ruim, não. Capim deve ser gostoso, então. Porque eu gostei dessa água aqui. Tô indo pra rodoviária agora, mas ainda falta uma hora e meia pro meu ônibus. Lembra no começo do vídeo que eu falei pra vocês que na rodoviária tem uma mulher reclamando da vida? Pois acabei de encontrar essa mesma mulher ali conversando com o homem que vende fruta, mas descarregando a lata de lixo do homem reclamando da vida. Coitado do homem, ele tava olhando assim, eu não sabia pra onde eu ia. E a mulher falando, falando, falando. Ai, meu Deus do céu. Imagina se essa mulher para pra falar com a gente. Ai, cheguei na rodoviária aqui, agora tem que esperar. Sorte que tem uns lugares pra sentar, mas olha que situação. Tirei o tênis, amei, coloquei o pé no chão, gente. Que eu não aguento mais, meu pé tá doendo de tanto andar no sol. Tá que tá latejando. Falta duas horas ainda pro ônibus, uma hora e meia, sei lá. E ficar aqui esperando. Acabei de chegar aqui na minha cidade, fubá do céu. Graças a Deus. Ai, vocês nem imaginam a felicidade que eu tô de chegar. Tomara que dê tudo certo lá, né? Como vocês sabem, eu não queria processar. Mas já que precisou, né, vai fazer o quê? Eu só quero meu dinheiro de volta. Ai, pois, ai, pra vocês verem como que não presta falar mais dos outros. Pois a mulher que tava reclamando da vida não veio sentar do meu lado no ônibus. Mas veio reclamando o caminho inteirinho. Pra vocês verem que não presta falar mais da vida dos outros. Oi, gente, que belezinha. Ontem de noite, a mulher do fora entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Explicou certinho como que era pra fazer o e-mail. Eu fiz o e-mail. Escrevi tintim por tintim de tudo do jeito que aconteceu. Ela falou também que era pra eu acrescentar que eu sou youtuber. Pediu pra eu mandar o print da tela do canal. Mostrar que tem vídeo. Mostrar que vocês acessam meu vídeo. Pediu pra eu colocar o link do canal. Pediu pra falar que eu trabalho com computador. Que é pra ajudar a rechear esse processo. Que é pra ajudar eu pra tudo dar certo. Então eu preciso agradecer também o atendimento lá no fórum, né? Que me trataram assim, ó, super bem. Que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou recuperar meu dinheiro. E o homem nunca mais vai fazer isso pra turma, não é verdade? Yeah! Tá com mal no... É isso, ok, cara? Uh! Agora eu tô chegando na casa da mãe ali. Que a mãe tá doida pra saber da notícia também, né? Se deu certo as coisas. Chegar eu vou falar pra mãe. E obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Desculpa no seu ouvido vocês dar risada. Mas tá bom, né? E pra mim vocês ficaram sabendo a notícia também. Igual a mãe vai saber. Aqui embaixo tem playlist. Se dê um olhar na playlist. Veja um vídeo que vocês gostam. Assista. Assista dois, três. Faça maratona, fubá do céu. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem. Às vezes você pode gostar de um desses dois. Muito obrigado por assistir a eu até aqui. E sorria sempre, fubá. Sorria. Que eu vou ali entregar o presente pra mãe agora e contar a notícia. Tchau!